Eduardo Paes disse que o carnaval de 2022 não terá restrições sanitárias. Palavras do próprio Nervozinho das planilhas da Odebrecht. Quem vai ficar fazendo o distanciamento no carnaval? Fica até ridículo pedindo um metro de distância. Se tivesse, eu seria o primeiro a desrespeitar. Então, Nervozinho, você foi o primeiro a desrespeitar. Hey, 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 hey E se fica ridículo pedir medidas sanitárias no carnaval, também fica ridículo exigir máscara nas igrejas, nos supermercados, nos eventos, nas áreas de lazer, nos centros turísticos do Rio de Janeiro. A verdade é uma só nervosinha. Você gosta é da bagunça. Mas o que nós cariocas queríamos saber é se você já pagou salários atrasados dos professores. Ah, sabe qual é outra coisa que fica muito ridícula, Eduardo Paes? É você colocar na Secretaria Municipal de Saúde um cara que foi investigado pela Polícia Federal por ter desviado dinheiro da saúde na sua primeira gestão. Lembra? O Daniel Sorans foi investigado pela PF por desvio de verba pública. E quando você foi eleito de novo prefeito do Rio, você colocou de novo esse cara. Isso é ridículo. Também é ridículo você nunca ter sido condenado a nada com relação às propinas das planilhas da Odebrecht. E vem cá, nervosinho. E a propina que você pagava para o Cabral? Justiça brasileira? Deixa eu perguntar uma coisa. É só o Cabral que vai ser usado aí como boi de piranha? E as condenações para Eduardo Paes? Não existem? O que é verdadeiramente ridículo é termos o senhor Eduardo Paes, nervosinho das planilhas da Odebrecht, como prefeito da cidade do Rio. Mas, infelizmente, Carioca gosta de sofrer. É uma sina que talvez demore anos para que nós possamos nos livrar dela.